Falar sobre a dança é algo difícil e eu considero pouco expressar em palavras. É um sentimento muito intenso de ser descrito. Dançar é diferente de tudo que eu já senti. É algo que emociona e encanta com o sentimento. A dança entrou na minha vida muito cedo e todas as experiências e lembranças que eu tenho desde a infância são relacionadas à dança. Eu não posso imaginar a minha vida de outra forma. A dança me fez crescer em um âmbito de corpo, mente e espírito. E tudo que eu me tornei, tudo que eu sou, eu tenho certeza que uma parcela grande vem da dança. Eu amo dançar. É um sentimento incrível e é algo que eu vou carregar para sempre no meu coração. A dança para mim é algo extraordinário. O meu sentimento pela dança, só o medo, é algo sem explicação. Ela me mostrou muito mais o que passa e sim a crescer como cidadã. Ela me mostrou muito mais o que passa e sim a crescer como cidadã. Ela nos mostra a conviver, ter respeito, saber lidar com as pessoas, ter responsabilidade e principalmente a repetir. A dança me proporcionou muito mais coisas do que perder o medo, a vergonha, a sensação de estar sozinha, pois sempre tem algum amigo que ia ter junto e muitas aventuras enviadas. Enfim, a dança pela mãe daquilo. Só de pensar que algum dia eu vou tentar ela, já me dá aquele aperto no coração. Eu amo dançar. A dança para mim é libertadora. É incrível como ela me faz bem. São experiências únicas. Quando se dança, você consegue se comunicar, se expressar com você mesmo, se conhecer. Apesar de você estar dançando, muitas vezes em um conjunto, você se sente única. Viver a dança é algo especial. Quando você realmente se entrega a isso, você acaba se tornando um ser humano melhor. Viver a dança é algo que você está dançando, você pode se tornar um ser humano melhor. Viver a dança é algo que você está dançando, você pode se tornar um ser humano melhor. Viver a dança é algo que você está dançando, você pode se tornar um ser humano melhor. E é isso que te torna único. Aprende a se colocar no lugar do outro, é ser amigo, se não menos conhecer. É impressionante como a junção de movimentos e de música se torna tão significativa em minha vida. Que espero viver a dança pelo resto da minha vida. E um novo techo de ser humano melhor. A sla् Legenda Adriana Zanotto